Havia uma ponte de ferro branca, sua trama parecia corais do banco de praça, chovia, chovia a quantidade precisa para molhar, como o mar que estava embaixo. Era gostoso sentir os pingos derretendo em meu corpo quente, tirei os chinelos, segurei o corrimão, deslizei a caminho do obscuro. E deslizei a caminho do desconhecido. E deslizei a caminho do obscuro. E aí